Música Fala galera, beleza? RetroGamerBR na área, voltando com Resident Evil 3 Nemesis, original do Playstation 1 Estamos com o desafio no hard, sem usar ervas, sem usar spray, só usando ervas e matando Nemesis todas as vezes Então vamos lá, parte 2, se você não assistiu a primeira, dá uma olhada nos comentários ou na descrição do vídeo que tem o link da primeira parte lá Então vamos embora, derrotamos o Nemesis pela terceira vez já, agora ele vai dar um tempinho pra nós E outra coisa pessoal, eu deixei no primeiro vídeo, na primeira parte, o link do Resident Evil Orc, Operating Raccoon City Nesse Resident Evil a gente joga com a equipe da Umbrella, vamos dizer assim, equipe inimiga Então a gente vê o outro lado da história, não é muita gente que conhece, um jogo meio paralelo aí na história Mas é bem bacana, principalmente o multiplayer, a galera joga até hoje Vale super a pena, o melhor jogo do Resident Evil pra gente jogar no modo multiplayer, muito bom mesmo Fica a dica Tem um spray ali, nós não vamos pegar Vamos tentar não usar, né, spray Vamos fingir que não vimos então Vamos ligar a energia aqui Abrir a portinha Pegando fogo, bicho Guardiu Opa, tem um gordinho aqui Tá de boa Parece que ele dá uns passos largos, esses gordinhos, não confia em matar na faquinha Olha que beleza Aí é bonito Mais um rapazinho aqui Olha, ele tá dando espaço largo Se eles enganam a gente Caiu Com certeza não morreu, né Sai fora Agora já era Copo de misericórdia E duas pálvoras Tem mais um pio aqui Tá de boa Tá de boa Tá de boa Tão nervoso Isso, já era Pegar fotinho aqui Polícia destruída Anotação de um repórter Vambora Agora vamos entrar na prefeitura É, Adil De volta ao pesadelo Ah, fechado automaticamente Depois do certo horário Colocamos nosso Blue Jam Parece que isso não foi suficiente Pra fazer o dispositivo funcionar Vamos jogo Não faço suspense Click lock still A porta se abriu Olha lá O posto Eu já podia ter trazido Algumas coisinhas Mas vai toda hora Fazer isso agora Olha lá meus itens Se fosse nada Tá de boa Tá de boa Não vai levantar E você Ah, você Não tá de boa, né Não, 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 não Tá muito perto Puxa, o outro levantou Agora também Não, não, não Cara Seja assim Nossa, o outro Voltou a levantar ainda Por que ele tinha dado Uma doidada ali Nossa, mas quantos facados Vou ter que dar em você, cara Sabia que ia cair nessa Não caísse nessa Porque você era imortal Vamos ver Cadê o outro Tá de boa, né Sacaneia comigo, cara Já era Vou pegar esse aqui Que tá se fazendo De mocorongo aqui Já era Mais um aqui no cantinho De boa Fazendo uma limpa Olha Esse morreu com o Hekio Tudo certo Por enquanto As duas Não, vou deixar uma aqui Por enquanto Ai Caramba Deu tempo Olha Tá andando esse aqui ainda Casco de 12 Shotgun shells Já era Chegamos no Cable car Que nós temos Que consertar O mecânico Deixou umas anotações Pra nós consertar O cable car É o cabo Da bateria O fusível E o óleo O óleo A gente tem que misturar Ainda Você é um dos sobreviventes Da equipe de resgate Encontrei o Carlos Como uma garota como você Se viu como você Sobreviveu Não sou um civil comum Sou membro da Stars Olha aqui A Stars Quer dizer RPD Special Force Team Tem alguém ferido Deu de atrás Virou as costas E foi embora Seu Mikhail Mas parece ruim Estão vindo Fique prontos Fogo Fogo Fique juntos Se acalme Está segura Agora Tudo vai ficar bem Será mesmo? Então Jill Decidiu nos ajudar? Devemos trabalhar juntos Não 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 confio nela Por quê? Mas Sergeant Precisamos da ajuda Só tem eu Você e o Mikhail E o Mikhail está ferido Se não cooperarmos Não cooperarmos Já era a missão Parou Pensou Vamos continuar com o plano Vamos para a área da Clock Tower Pegar o helicóptero de distração Se chegarmos lá Damos o sinal O helicóptero vem Pega nós E endgame Muita área para cobrir Não vamos conseguir a pé O principal problema que temos É que a zona de descanso É cortada por aqui Por causa do fogo Então Temos mais escolhas Mas usar esta escala Para navegar por ela Fortunadamente Podemos também usar Que há uma espalda de descanso Para nos levar Para as áreas Pelo menos Vamos passar pelas áreas Muito sim Bom plano Ok, pessoal Vamos lá Então vamos lá Vamos achar o Coloca isso Nossa, isso é um presentaço Do Carlos É, olha Agora estamos chique Anos 90 Aí, ó Cochete Temos dois espaços a mais Pegar esta chave aqui Vai ser Primordial Para a gente Avançar Bom, vamos embora Tudo controlado Por enquanto Agora podemos pegar Outra erva Boca da mãe Tá doidão ainda Já era Beleza Alvura B Vamos fazer uma misturança Aqui Já voltamos aí Pegar os negocinhos Lá que eu esqueci Nossa Tá doidão Eu não trouxe Minha 12 Lascou Mas tem dois Doidão também Caramba Quase que ele me pegou Até acalmou Até acalmou pelo menos Não Tem um aqui ainda É o último Será Ufa Já volto Pegar todas essas coisas Vamos ver Essa estátua do prefeito Michael Warren Pegar o livro de bronze Dele Outro vendido Vendeu a cidade Onde tem um brela Onde tem um brela Nossa São muitos Não estou enxergando direito Nossa Estão rapidinhos Não faço Me pegar Chegou muito perto De me pegar Nossa Esse aqui Está doidão Mais que três tiros Sejam suficientes Foram Ui 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 Caramba Parece que ficar doidão Lascou Mas não tem mais munição Não Gabudo Mas não tem mais um brela Caramba Ele pegou Um abraço Na gente Ainda Caramba E aí E aí E aí Ele foi Então agora vamos deixar essas ervas aqui Vamos deixar a escola também Nós vamos ter que ir lá Fazer um negócio ainda Vamos já misturar essas ervas aqui Deixa eu me ver Bom a gente Vamos levar Cadê? Esse aqui Munição deixa Isso aí Vamos só com a faquinha A gente só vai voltar ali no Não, eu esqueci desse cara Eu esqueci dele Não, Jill Não deixa ele pegar Estamos com pouca vida, Jill Tem mais um ainda Não acredito Vamos ver se ele não está doidão Não Fica aí, cara Aí Mais uma A gente vai segurar a barriguinha Aqui é o esquema Fechamos o livro E tiramos Tudo está em suas mãos Em nossas mãos Compasso de bronze Não, estou indo do lado errado Não, 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 Jill Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí que tem bicho Soltar com a faca Já está dando saudade No tio Nemes Não do nossa parte É óbvio Daqui a pouco ele vem dar um oi Para a gente Vamos lá para a power plant Ah não, primeiro a gente tem que ir lá para cima É, tem que devolver os esquemas Vamos lá para cima Volta a gente vai na power plant Não tem um esqueminha para fazer aqui ainda Oh caramba Nós deixamos essas ervas aqui Vou pegar só duas por enquanto Porque pode ter pólvora Pode ter pólvora aqui também Nossa, mas não pega O que está acontecendo? Está bem pertinho Olha, quase pegando a gente Para dar facada nele Morra cara Ele já era Nossa, o cara já está aqui Que bom que ele caiu Senão a gente ia ficar encurralado ali Ufa Vamos lá Parou Posto de gasolina Posto estagla Esqueci de deixar o negócio lá pesado Só vamos usar a nossa manivela enferrujada Quebra Porque a gente precisa daquela chave Aquela chave Essa aqui Ranch A gente abre pelo cotoquinho Já abriu Não tem Pensei que ia ter as pólvoras Sem nada Escuta Jill Posso ouvi-los O que está acontecendo? Jill Uma objeção Com meu plano de herói Dessa vez O que você está fazendo? Carlos Deixa ele Ele sabe o que está fazendo Vamos Vamos fazendo a nossa parte Caramba É Espera aí Está difícil aqui É para fazer o ar? Agora O B Caramba Não estou conseguindo Chama o Moisés Tá Está sendo os três primeiros Aê Agora deu Bora de máquina Vamos deixar aquele spray ali Não 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 Relaxa, não estou morto ainda. Você está bem? É claro! Estou bem. Esse negócio de herói é mais difícil do que parece. Então vamos embora. Bora antes que exploda tudo aqui. Ola! Achei! Minhas orelhas estão zunindo. Ok. Estou escrauzando alguns equipamentos. Não há algum em nosso destino. Ok, então vamos lá, nos encontramos no nosso ponto de destino, ponto de encontro. Agora a gente vai ter que pegar o aditivo para o óleo, e o fusível, o fusível está na Power Plant, bom que lá está a nossa Magno também. Já vamos pegar os... Eu esqueci de deixar o troço lá na mão do velho, do estafo. Caramba, dormindo aqui. Vamos lá, bom que a gente está pertinho ainda. A gente tem que pegar... Pegar um item para a gente conseguir avançar. Fazer isso aqui primeiro. Aqui, toma seu bagulho aí. Deu uma bateria. Bateria para o elevador. Agora sim, vamos ver o que a gente precisa. Provavelmente levar mais munição. Bom, pode ter pólvora B lá na Power Plant. Vou levar essas A para a gente misturar. Caso precise. Vou deixar junto. Olha, estamos cheios de erva verde. É, nós vamos ter que levar a nossa A 12. Deixar a faca. Esse Ranch podemos deixar também. Vamos levar só a A 12 mesmo. Cadê a nossa A 12? Porque pode ter... Será que tiver três pólvora, dois itens... É, dá para a gente levar a nossa pistola também. Será que a gente acha munição para ela? Ah, mas pode ter duas ervas vermelhas também. Tomara que tenha. Eu deixamos uma chuteada... A gente está bichando aqui para trás. Veja a era. Na era também. Beleza. Aqueles ali eles podem envenenar a gente ainda. Eles nos acertam. Acho que eles dão as ervas no azul aí. Tem bastante aqui nos arredores. Nossa quantos? A era. Esse tiozinho aqui acho que tem alguma coisa hein. Munição de pistola. Mas eu não trouxe minha pistola. Vambora tem erva vermelha, tem erva vermelha, tem erva vermelha. Eeeeeee. Elas estão aqui. Mara que as pólvoras D também estejam aqui Vamos ver, vamos ver, vamos ver Nada Vamos ligar o bagulho aqui Voltagem baixa, 15 a 25 Vamos ver os esquemas aqui Não, tudo errado Mesma coisa que eu fiz antes Agora sim Vamos pegar aqui já o que tem aqui É o nosso fusível Chegaram os zumbis Estão bem doidos ali para entrar Chegou a bater o coração E para a saída de emergência Aumentar a saída de eletricidade Vamos deixá-los chocados Já era, perderam a cabeça 115 a 125 150 Fechou, 125 Agora sim Agora venha Venha Nemesis Tenha minha magno exterminadora de Nemesis Vamos embora daqui Falta só Um fluido O aditivo do óleo Lá com certeza Vão estar as pólvoras B E as A também A gente não encontrou Não encontrou as A Será que morreram? Eu não vou ficar brincando com esse cara aqui não Vocês podem querer dar uma abraçada na gente Dá uma de louco Pensei que ia ter um cara aqui Tem um cara ali que eu sei Tem um cara ali que eu sei Acho que a gente tem que passar mais uma vez Não vou dar a oportunidade de ele me assustar Quando voltar Olha, não é que ele não sai Vai esperar eu voltar mesmo Inserável Então vamos lá Vou deixar esse fusível Pra cá Vou fazer umas munição de magno pra nós Beleza Aqui tem duas Agora tem três Então esse nós igualizamos aqui Temos esse Beleza 24 tiras de magno Só nosso fazedor de bala aqui Duas ervas E agora? Deixar essa munição de pistola Levar só a 12 Bom, eu vou fazer isso Eu preciso de Passos Vamos embora Assim mesmo Esqueci minha Chavinha Sempre esqueço alguma coisa Preciso da chave pra abrir a A mangueira Cadê nossa chavinha? Chavinha Aqui nossa chavinha A gente vai ter que voltar Lá perto do Lá perto do Lá no incêndio Que apareceram os primeiros cachorros Do jogo A gente vai apagar Aquele fogo Tem um caminho lá Pra gente pegar O aditivo Oh caramba Caramba Os barvinhos estão querendo Trollar a gente hoje Marva azul Vamos levar Já que tá aqui Soltar a mangueira Pegamos a mungueira Fale rosa Não precisa mais Da range Joga fora Joga fora Que a gente tá bem cheio Ali Bem cheio de Eu não acredito Que eu deixei esses bichos vivos Aê Ai caramba Vou matar vocês não Ficou rapidinho Aqui Aqui a gente usa a mangueira Pensando se eu faço mais munição Pra essa 12 Só tá com 7 tiros Não sei se vai ser o suficiente Bom Vamos tentar assim mesmo Tomara que dê tudo certo Erva azul Não vou pegar ainda Não sei se vai sobrar espaço Ai o bicho tá aqui Sai Sai Ui Tá bem Que não peguei ele de frente Espera Espera O que foi isso Tiros O que você fez O que você fez Eu não tive escolha Ele ia se transformar em um zumbi Ia ser uma ameaça Então eu eliminei Ele tava consciente Não tava Ele tava consciente Não tava É melhor Ele morto agora Gastar a bala agora Do que depois Miserável né Miserável né Vou pegar o pack de negócio Agora não Tô busy também Também tá busy Tô ocupado Vou ver qual que é a senha aqui Isso vai ser Adravil Aquacure Ou a outra que eu sempre esqueço Vamos assistir uma TV Ver se A gente tem uma noção da senha Adravil A venda Compre agora Esse remédio Fica maluco né Adravil Vire um zumbi Tome Adravil E clique Clock Steel Comissão de TV Ligado Tá tudo as pólvora aqui Nossa Munição pra caramba Bom que a gente dá pra misturar elas assim A gente quer da Magno mesmo Senão ia faltar espaço Ainda bem que eu não fiz munição pra 12 Se não Tinha que voltar depois Aqui Olha o caminho que não tem É bastante munição né Opa O que que tá acontecendo aí Ai Ha 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 anger Ouviril se tá invadindo Será que foi Dance Ai! Vamos, pessoal, aproxima-se! Foi quase todo mundo, hein? Oh, caramba! Só ficou um, vamo embora! Ah, não! Nossa, que sacanagem! Os bichão tão vivos aqui fora, vamo sair correndo! Sai, 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 sai! Uuuui! Acabei que eu tava dormindo ali! É, sobrou mais... um espacinho aqui! Vamo de Magno, vamo de Magno agora! Tava demorando, né? Vamos torcer pra que tudo dê certo! Ah, como é que ele me acertou já? Nossa, me deixou no caute um laranjado! Vou tentar pegar uma distância dele! Vai! Caiu! Caiu a primeira vez! Agora, vamo pegar uma bela distância dele! Tirar nele de longe! Ai, que eu consigo correr! Ai, consegui! Ah, 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 ah! Voltamos ele! Que beleza! Conseguimos a primeira parte nova da nossa 12! Vou já guardar essa parte da 12! Até a gente pegar a próxima! Essas ervinhas... Essas ervinhas... É... Essas ervinhas azuis vou deixar guardado! Esse crank nós vamos usar! Podemos fazer mais munição de Magno! Beleza! Cadê aquele óleo? O óleo! O óleo! Tá aqui o óleo! Vamos misturar o óleo de máquina com o aditivo! Tá pronto! Só a gente levar pro cable car sumir daqui! Mas primeiro vamos ver como é que está o... O nosso amigo Dario! Lá do começo do jogo! Vamos voltar lá! Ver se ele tá vivo! Quem sabe a gente resgata ele! Eu acho que... Bom... A Magno eu vou deixar aqui por enquanto! Todo o resto a gente... Vou levar até a faquinha por enquanto! Cadê minha faquinha? Cadê minha faquinha? Aqui! Agora que nós temos a nossa rota de fuga! Vamos lá ver se o... Se o Dario não quer voltar com a gente, né? Se ele tá chateado ainda! Poxa vida! Mas não quero conversar com vocês não! Vamos conversar, conversa não! Então... Pra cá primeiro! E agora? Não vou confiar não! Deitar primeiro, daí eu dou facadinha! Já era! Aqui a gente usa essa... Manivela! Várias vezes eu terminei o jogo com essa manivela! Eu não sabia pra que que ela servia! Haha! Nossa! Tem bastante munição aqui pra... Nossa granada ó! Vale a pena a gente voltar! Seis, doze, dezoito tiros hein! Passa doze que a gente tem que gastar esse tiro dela, a gente já vai pegar uma nova! Trava! Abra! Abrimos... A trava! Vamo bem no comecinho do jogo aqui hein! nos voltamos tem um tio aqui venha tio nossa tem mais um tio aqui meio doidão tem mais apareça agora calma Dario to chegando cara chegamos vamos ver se ele ainda esta se ele ainda esta aqui né zumbi se alimentando e o Dario virou comida de zumbi e eu marquei aqui no meio deles marquei no meio deles aqui para olhar o Dario e deram duas abraçadas agora vocês vão encarar as consequências foi o que eu falei é isso ai esta aqui o nosso primeiro coleguinha tirado no chão mas nós voltamos aqui mais aqui para pegar essas cobras né acabou minha munição de doze anotações anotações do Dario últimos pensamentos né interessante a gente ler todos os arquivos para a gente entender bem a história o que estava passando na na cabeça dos personagens porém se a gente for ficar lendo vai dar uma gameplay bem extensa né então recomendo a vocês quando jogarem pegar e ler com atenção para entender bem a história vamos embora tem um bicho que é tão ruim quanto o Nemez é um minhocon que tem ai no jogo se ele te pega e te dá um combo killer ali ele pode te matar e não dá nem tempo de você se recuperar oi 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 o moleque eu dei no cara ali eu estou com essa arma sem munição sem bala na agulha só para assustar mesmo nós vamos colocar tudo que a gente tem que levar essa doze fica vou trocar pela essa parte aqui que a gente vai pegá-la completa depois que a gente enfrentar o Nemez mais uma vez vou misturar tudo isso aqui vou misturar tudo isso aqui batedor de bala munição né nossa 50 e poucos tiros de Magno hein então acho que esse lança granada pode deixar guardado também a faca vai ter que deixar guardado também a faca levar possível vamos levar mais uma vida para ter certeza vamos levar mais para ter certeza na verdade vou deixar isso aqui pegar minha tintinha vamos nos vamos nos precaver nós estávamos no Shopping District agora estamos no Alley estamos no Beco terceiro save é que é melhor não arriscar porque a gente vai encontrar o minhocon uuuuh olha estão aqui estão tudo nervoso vamos embora vamos embora o que é que nós já limpamos a área ae 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 Ai, olha o minhocon já aprontando aí, andando pelo subterrâneo. Sobe, Jill! Oh, não! Chegou a bater o coração! Subir, pular! Sobe, né? Se der tempo, sobe. Porque a caixa esmague. É sinal que tem alguma coisa errada, né? Ah, eu sabia que tinha um miserável ali. Nem matar que eu não vou voltar aqui. Ai, que eu tô andando com essa Ink Ribbon. Bom, esqueci de guardar ela. Agora eu vou ter que matar. Caramba! Não tem problema, a gente salva, esquece. Bom, pelo menos eu faço isso direto, eu faço isso direto. Esqueço de guardar essa porcariazinha aqui. A pistola mais dois tiros já libera um espaço também. Vamos andar com esse negócio no bolso mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Na verdade a gente podia ter salvo aqui, né? Eu não vou salvar de novo, só vou guardar esse negócio do lança granada, carregar mais uma ervinha, só por garantia, 1, 2, 3, 4, levar uma, a gente já levou uns abraços, estamos quase no caos. Vamos embora, estamos indo embora daqui. Vamos lá pra Clock Tower, já vou colocar magno que eu já tô sentindo fedor do Nemez já. Aí ó, tira, 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 me solta cara, me solta, me solta, me solta, agora vamos pra bem longe dele. Ai, tá chegando. Não sei se vai dar tempo de eu dar mais um tiro nele. Opa, valeu Gil, boa, não usamos nem uma erva nele. Mas aí lascou que nós usamos nossa erva extra, vou usar nossa erva extra. Vamos dar dois tiros pra cima, não dá merda isso. Esqueci que ele ia deixar essas partes, pra poder montar nossa nova 12, hein? Agora vai ficar bíta e mais forte, né? É o que importa. Eu peguei o item aqui, peguei, né? Era uma pálvora B. Ai, meu Deus, essa parte é terrível. Irrível. Irrível. O bicho te mata muito rápido. Pode marcar. Fazer os esquemas certinho. Apertar dois botão ali, só que tem que chegar, sair, o bicho... Ai, meu Deus, é muito difícil. Aí ó, saiu o bicho. Apareça. Tenta ser rápido. Ó, tem que mexer nesse aqui, ele já não me viu, ó. Agora ele viu. Usar o turn around ali. Ah, mas eu sou muito mestre, eu já consegui ali. Ai, ai, ai. Sobe, 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 sobe. Mas que se esse bicho pega a gente, mas tira um dano, um dano, um dano. Bom, conseguimos. Vamos. Ah. Nem correlou na gente, nem também não. Vamos entrar por aqui mesmo. Fica passeando muito aí não. Vamos colocar aqui o que é necessário. Para fazer nosso cable car funcionar. Nós iremos para a clock tower. E o helicóptero nos resgatar. Dá aquele final feliz. Colocamos o cabo. Inclusivo. E o óleo. Parece que estamos prontos para ir. Não graças a você. Estamos prontos aí, mas não graças a você. Olha o que ele deu para a gente. Tiro de fogo. Para colocar na... Na nossa bazuca. Nicolai não vai se juntar a nós. Eu entendo. Nicolai não vai se juntar a nós. Eu entendo. Estou achando que ele morreu. Eu vou operar o cable car. Vamos lá. Eu vou operar o cable car. Vamos lá. Vamos lá. Mas só para precaução. Eu vou encher o barril da Magno aqui. Estamos indo embora. Nicolai. Fique assusto aí. Carlos disse que sabe operar o cable car. Parece que está bom. Parece que está bom. Aí. Ai, 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 ai. Quem será? O Mikael está lá. Fique aí, Carlos. Cuida do cable caro aí. Vou ver o que está acontecendo lá. O Mikael. Saiu o xarope. Encontro. Encontro. Vamos dar nele. Se a gente sair pela porta ali. Da boa. Só que como a gente falou que vai matar ele. Então vamos capotar ele, né? Conseguimos. Tem que derrubar ele só uma vez, né? Será que o espaço é curto para enfrentar ele? Gil, saia do cable caro. Gil, saia do cable caro agora. Saia daqui ligeiro. Mas não é para sair só da salinha. É para sair do cable caro. Já está com um plano meio suicida ali, né? Come on, come on. Puta vida. Já era. Não. Ele detonou com o Nemez lá dentro. Mas não jogou ele para fora do cable caro. Mikael. Ah, Mikael. Você salvou nossa vida, cara. Vixe. Estamos sem freio. Bateu o coração. E agora? E agora? Pular pela janela e usar o freio de emergência. Ah, pula aí, pula aí. É useless, cara. Não. Não. O Carlos ficou no trem, hein? Não sei. Pareceu a Gil pulando, né? Olha, paramos dentro da Clock Tower mesmo. Vamos fazer umas pólvora aqui. Vamos pegar, vamos pegar. Ai, chegam rápido, né? Pega ligeiro, tio. Pega ligeiro. Mistura, 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 mistura. Pega, 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 pega. Mistura, 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 mistura Tem mais um negócio aqui Quadrinho caído ali Aparecendo metade do buraco Clock Tower Key Chegamos numa sala baú Sala segura, sala de save Beleza Vamos dar uma olhada nessa Cadê a nossa parte de 12 É Pera aí Passei e não vi Aqui Olha que beleza Que ficou Western Custom M37 Customizado estilo Velho Oeste Uma carga O sistema de carga especial É feito para combate A curta distância Usa cascos De shotgun 12 milímetros Casco de 12 Milímetros De 12 Então é isso aí Que beleza Até eu me surpreendi com o desempenho Tá muito bem Se não for Não conseguir Terminar esse game Sem usar Eva E matando Nemes no hard Dessa vez Acho que não consigo mais Quarto save Então é isso aí galera Obrigado para você Que assistiu até aqui Fique ligado para as próximas partes Desse nosso desafio Fiquem com Deus Fui Fique Fique Fique